Bem-vindos ao último bloco do Programa Animal, onde a Maria Helena nos apresenta o Lagarto Monitor. Fique conosco! Este é o Varanus prazinus, e Varanus é o nome que se dá aos lagartos. Na realidade, este é conhecido como Lagarto Monitor Esmeralda, e é uma espécie de lagarto varano das famílias que incluem o dragão de Komodo. Este lagarto habita as florestas da Nova Guiné, que é rica em várias espécies de lagartos monitores. Ele possui cerca de 75 centímetros e um metro de comprimento. Escamas verdes, com listras em tons escuros das costas. É um animal arborícola, isto é, ele sobe com facilidade em árvores e passa boa parte do tempo nos galhos superiores. Alimenta-se de aves, ovos, lagartos menores, cobras e outros invertebrados. Os machos e as fêmeas são praticamente iguais em tamanho e cor. Os machos são territoriais e lutam com seus rivais pelo acesso às fêmeas. Os monitores esmeralda são muito apreciados como animais de estimação exóticos, o que leva a que sejam extensivamente capturados nas florestas onde vivem naturalmente. Em muitas zonas, estes, como outros monitores, também são caçados por sua carne e por sua pele. Usada para artigos de vestuário.